que coisa mais ridícula é só pode ser maluca menina e se a dança que tu tá aqui tu quer aprender essa dança aí ó a música em ritmo legal agora tudo dançando que se fosse dançar o jesus me respeita rapaz toma já gravei demais e cole por que a minha cara tá aqui é normal olha pra mim que tá me filmando sim mas por que minha cara tá aqui não tem nada a ver aí não olha pra mim Deus me rir tá horrível essa dança sua agora tu não vai postar isso aí que tu dançou não que eu filmei porque isso aí tá horrível né mas eu sei que você não vai postar porque você não quer aparecer Vem cá vó agora tu não eu não ó vó rebola aí não eu não eu não sei dançar esse negócio aí tá vendo ó como tá Ui sai daqui que eu te falo com isso ó vó por favor vó vem cá vó rapaz pelo amor de Deus sai daqui vai rebola aí vó que eu vou filmar rebola o que regole rebola aí para eu ver vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó o que eu tô vendo tá aqui ó vó